Eu vou voltar à pesquisa Quest, nós trouxemos a análise da pesquisa Quest em relação ao presidente Lula. Ela também questionou se o ex-presidente Jair Bolsonaro teve alguma influência nas invasões de 8 de janeiro. Olha o resultado. 51% acreditam que sim, 38% disseram que não, 10% não sabem ou não responderam. Leandro Rezende e Basília Rodrigues voltaram. Leandro, me chamou a atenção que mais da metade dos entrevistados acredita que o presidente Jair Bolsonaro tem responsabilidade no 8 de janeiro. E a gente não está falando aqui só de narrativas, não. A gente está falando aqui de um conjunto de investigações que vão pipocando daqui e dali e que acabam no entorno do presidente Jair Bolsonaro. Ele que promete agora voltar ao Brasil já em março, mas já até fala sobre isso. Hoje, ontem, deu uma entrevista ao Street Journal, falou quem mandou, quem estava lá, quem é o mandante, teve alguma bomba, se colocando fora disso. Mas não é o que as pessoas acreditam, né? É, Luciana, e aí há formalmente uma investigação para apurar se a incitação do Bolsonaro, as críticas que ele fez ao Judiciário, ao Supremo Tribunal Federal, ao Congresso Nacional, a lisura das eleições, se tudo isso contribuiu, de alguma maneira, para os atos de 8 de janeiro. E se isso pode virar uma pena ao ex-presidente da República, né? Até, enfim, isso se coloca na temática da inelegibilidade do ex-presidente. Essa pesquisa mostra o absoluto repúdio da população brasileira aos atos de 8 de janeiro. Até conversando com, enfim, gente que estudou os protestos de 2013, por exemplo, que você tinha, era totalmente diferente, mas você tinha uma grita antipolítica também. E esse protesto, ele é antidemocrático muito mais do que antipolítico, mas você tem ali um componente da antipolítica, né? De alguma maneira, essa ponte de contato mínima, ela é possível. E a impressão que esses estudiosos das Jornadas de Junho me passaram é de que, dessa vez, o 8 de janeiro, ele respondia a uma liderança de um líder carismático, no caso, Jair Bolsonaro. Que essa era um fator, né? Que, de repente, pode ter catalisado e catapultado a violência de todo aquele ato. Então, você tem uma repulsa muito grande da população brasileira. 94% dos entrevistados disseram não concordar em nada com o que aconteceu no 8 de janeiro. E essa metade da população brasileira, 51%, diz que o Bolsonaro tem responsabilidade. Vou até perguntar isso para o Felipe Nunes, mas não será difícil de entender que a maioria das pessoas que enxergam essa responsabilidade certamente são de eleitores do Lula, né? Porque é um componente da polarização política, por mais que seja, a gente está tratando de uma coisa que não tem a ver com polarização, o 8 de janeiro é uma manifestação absolutamente violenta e antidemocrática para além da polarização. Mas essa avaliação, esse dado que a pesquisa traz, tem, sim, um componente político da polarização, que é esse percentual de 51%, ser muito semelhante ao percentual de votantes do Lula na eleição. Muito semelhante os números, né? Mas não os números que dizem que Bolsonaro não tem responsabilidade, né? Porque aí sim a gente teria ali um número de 49% se a gente considerasse o resultado da eleição. Basília Rodrigues, eu quero que você comente aí essa pesquisa, mas no final ou agora, explica ao nosso telespectador por onde você está, por que não está no estúdio. Faça o convite, então, para o nosso telespectador. É que o ar-condicionado do estúdio estava muito frio aqui em Brasília, né? Olha, eu vim para o lugar mais quente, ou um dos lugares mais quentes aqui da nossa esplanada, que é o Salão Verde, Câmara dos Deputados, porque daqui a pouco tem o Dois Lados, o nosso bloco, que trata de um assunto, ouvindo duas vertentes políticas, ou dois políticos que tenham divergências, né? Eles não precisam ser necessariamente inimigos políticos, mas têm pontos de vista diferentes. Então, daqui a pouco eu vou ouvir ele, que é coordenador do Grupo de Reforma Tributária, o deputado Reginaldo Lopes, e também o parlamentar pelo Cidadania, Alex Manente. Eles vão falar sobre reformas, sobre a pressão em cima do Banco Central, e ainda este questionamento que foi trazido pelo próprio Bolsonaro nessa entrevista ao veículo da imprensa internacional, né? A possibilidade de prisão. Foi uma entrevista, até chama atenção, porque Bolsonaro sempre teve um relacionamento muito traumático com a imprensa, mas estando lá fora, além do seu canal habitual de comunicação, que ia falar pelas lives, tweetadas e tudo mais, ele viu num veículo de comunicação, um veículo de imprensa, uma forma de reiterar o seu discurso e também a sua posição de líder, da oposição. Então, a gente está falando agora um pouco de pesquisas, né? Pesquisa gera dado que cria discursos, cria narrativas. Essa pesquisa da Quest mostra ao menos dois vilões que são objetos do governo Lula. Um, os juros, uma vez que boa parte dos entrevistados, mais de 70% deles, responderam que o governo está certo quando questiona a taxa de juros. E o segundo vilão, Bolsonaro, colocando o ex-presidente Jair Bolsonaro, algo como na cena do crime, né, ali, como um participante, alguém que influenciou nos atos de 8 de janeiro. Então, se pesquisa gera discurso, então, o presidente Lula já sabe quais são os alvos que ele deve estremecer ainda mais os seus discursos, né, atingir, falar nesses eventos, nessas conversas com apoiadores. E, do outro lado, a gente tem Bolsonaro buscando na imprensa internacional ali uma plataforma, um lugar de destaque, em que, de toda a entrevista, o que mais me chamou a atenção foi ler Bolsonaro dizendo que perder faz parte do processo eleitoral. Então, a gente não teve um pronunciamento claro, inequívoco, do ex-presidente falando de sua derrota nas últimas eleições. Olha, o resultado veio no fim de outubro, ele teve oportunidades ali em novembro, dezembro, chegou a ser aconselhado por aliados de primeira ordem, como o presidente do PL Costa Neto, Valdemar Costa Neto, a falar com o seu público, falar com os seus eleitores. E ele nunca falou diretamente, pelo menos eu não me lembro, aqui da derrota. Então, na entrevista dessa semana ao Wall Street Journal, o que eu achei mais peculiar foi ler Bolsonaro dizendo que perder faz parte do jogo. E que tristeza para a gente, né, jornalista aqui no Brasil, que ficou, acho que, um bom tempo do fim do ano passado reafirmando o óbvio. E aí ele foi lá e falou o óbvio muito rapidamente para a imprensa internacional. Óbvio, perder faz parte do processo. É isso, gente. Volto já, hein?